E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E hoje eu queria trazer pra vocês um vídeo de Black Ops, uma partida de Domination na Nuketown E não é das melhores, porém é o que eu tenho Eu tenho jogado pouco videogame e aí tudo contribui pra eu não ter gameplays, né? Porque eu jogo pouco e aí eu fico pior E aí eu pego menos gameplays bons e a quantidade de gameplays já é menor Então acaba que tudo ferra com tudo Mas tudo bem Eu não vou falar do gameplay hoje Muitas pessoas tem me cobrado e com razão de dicas de gameplay Especialmente de dicas de Call of Duty E isso faz todo sentido, afinal eu comecei postando só Call of Duty Eu tenho dado uma variada maior no canal Vou continuar nesse rumo Porém eu não vou abandonar... Ah, nossa, me enrolei todo Eu não vou abandonar minhas origens Eu vou continuar com o gameplay de Call of Duty Principalmente pro lançamento do Modern Warfare 3 Quando eu lançar o Modern Warfare 3 Aguardem, porque vai ter muito gameplay Não só disso O pessoal que tá aqui por outros jogos Fique tranquilo, vai ter outros jogos Mas vai ter também muito Modern Warfare 3 Vou vir com dicas, vou mostrar tudo o que tem no jogo, etc Enfim, eu tô fugindo do foco Tava falando de dicas Então, o pessoal tem me cobrado por dicas Eu não tô com muito tempo pra preparar um vídeo específico disso Então, hoje eu vou falar de forma teórica Sobre como melhorar seu gameplay Bom Coisa que eu mais recomendo É você pegar, se você tem o Black Ops Entrar no Theater Mode E assistir o seu gameplay E tenta comparar com o gameplay dos caras bons E no caso eu não me incluo Eu incluo aí Sandy Ravage Markov Jay X-Jaws White Boy Não sou fã do White Boy Discordo de muitas coisas que ele faz Mas ele joga muito Compare com o gameplay do Thunder Vejam o que vocês fazem de diferente Será que você tá se movimentando demais E não tem entrado em proteção Conforme você se movimenta? Será que você tem se movimentado pouco E nisso o inimigo descobre fácil onde você tá? Não sei, são possibilidades Tente ter um raciocínio crítico E ver o que você tem feito de certo E o que tem feito de errado Pra você melhorar também Eu recomendo que você treine sua mira Pra isso você pode utilizar o Combat Training Coloca os bots no Easy Lá no modo Recruta E sai correndo que nem um louco Mirando rápido e matando Isso vai melhorar bastante o seu gameplay O que você tem que fazer É reparar como os caras bons Têm uma fluidez de gameplay Por que que eles têm essa fluidez? Porque eles têm uma capacidade De processar muita informação ao mesmo tempo Muita informação Por que que eles têm essa capacidade? Porque eles foram se treinando Como que você vai se treinando? Bom, você vai se treinando Sabendo na teoria qual que é a atitude correta E na prática se forçando a fazer aquilo No começo é difícil Então imagina O ideal é você sempre andar junto às paredes Nisso o seu perfil fica mais discreto Mas no começo não é fácil você andar sempre perto da parede, né? Você tem que se forçar a fazer isso Quando você se força Não é algo que acontece naturalmente Porém, de tanto você se forçar Eventualmente aquilo vai ficar natural E quando aquilo ficar natural A sua fluidez de gameplay vai ser maior Né? Não sei se vocês concordam com o meu raciocínio Aliás, isso vale para muitas coisas da vida Não só videogame Mas eu estou falando específico de Call of Duty E vocês com o conhecimento de vocês Generalizem a minha afirmação Algumas pessoas Uma vez que eu analisei um gameplay próprio meu Falaram que não é possível que eu penso em tanta coisa ao mesmo tempo Quando eu jogo Porque foi uma análise em que eu tentei raciocinar um pouco E dizer o que se passava pela minha cabeça Faz sentido a afirmação das pessoas dizer Que eu não conseguiria pensar em tantas coisas ao mesmo tempo E de fato eu não devo pensar naquilo tudo E não penso Na realidade aquilo tudo flui naturalmente Eu de forma inconsciente Eu consigo Passar mais informação Todas as informações da tela Não toda né? Mas boa parte das informações da tela Para o meu cérebro inconscientemente Transformar aquilo em gameplay Se você é um novato De 100% das informações que estão na tela Você Sei lá Capta 30% Processa Como você é novato Você não processa da melhor forma E responde A esse input Eu Vamos lá Que jogo bem Mas não sou nenhum monstro Eu devo De 100% da informação da tela Eu devo processar Sei lá 65% e 70% E faço meu input Faço um Esse input baseado nas informações da tela E em geral ele é mais correto do que um noob Mas ainda não é de um nível Por exemplo Do Sandy Ravage Aí a gente pega o Sandy Ravage Sei lá De 100% das informações da tela Ele deve processar 90% E de forma muito precisa E muito inteligente Ele deve conseguir fazer o input dele no gameplay E tem o resultado que ele tem Você pega um cara aí Tipo o Markov Jay Ele deve Processar 95% das informações da tela E tomar atitudes Ultra inteligentes Isso tudo É um trabalho de você Tentar racionalmente entender O que acontece no jogo E Tentar transformar isso tudo Num Sei lá Processar essa informação mesmo De forma Natural E com fluidez Esse vídeo aqui Eu tô gravando com coisas que estão vindo espontaneamente A minha cabeça Eu só separei o tema Que eu tô falando Por isso que Pode parecer que eu tô falando Numa ordem caótica Mas é a ordem que tá vindo A informação na minha cabeça É Vocês podem não saber Mas uma das formas mais úteis Pra você melhorar no automobilismo É você parar Fica bem quietinho De olho fechado E fica Imaginando Que você tá pilotando na pista E aí você tenta Ver aonde que você tá falhando Aonde que tem espaço pra melhoria Então imagina que tem uma curva É uma chicane Que você faz uma perna direita E outra esquerda Talvez você esteja entrando Forte demais na curva Ou talvez você não esteja carregando Tanta Tanta velocidade na curva Quanto poderia O que você faz pra melhorar Imagina Que você tá carregando Mais velocidade na curva Porque o seu input Com o pé direito No acelerador Foi um pouco menor Fique imaginando isso E repetindo esse movimento Na sua cabeça Isso ajuda pra caramba Pode parecer que eu tô pirando Mas esse tipo de atitude É feito pelo Lewis Hamilton Ele tem um coach dele Que ajuda ele A treinar o cérebro Você tá Se treinando A treinar Você tá aprendendo A aprender Você pode fazer a mesma coisa Com o coach Tem gente que fala Que não sabe fazer dropshot Eu não sou a favor de dropshot Eu tenho evitado fazer Inclusive Mas algumas pessoas falam Que não conseguem aprender A fazer o dropshot Melhor forma de você Aprender a fazer o dropshot É sei lá Pega o controle Fica parado Sem jogar E faz o movimento Faz ele devagar O movimento de você Ali Agachar Enquanto atira E mira ao mesmo tempo Imagina que você tá Numa situação E faz isso Entra no combat training E vai fazendo isso Devagar Com o tempo Você vai conseguir fazer Isso mais rápido Isso vai ficar Vai ficar não Vai se tornar Uma movimentação Que você tenha A coordenação motora Pra fazer O passo seguinte É deixar de fazer O dropshot Como um movimento Intencional Um movimento Raciocinado E transformar ele Num movimento Natural Num movimento Com fluidez Num movimento Pro qual você Não precisou Raciocinar Que ele simplesmente Aconteceu Bom pessoal Acho que eu consegui Pirar um pouco Falando sobre o assunto Dicas E fui Andando numa linha Bem maluca Bem doida No assunto Se vocês quiserem Que eu Transforme esse vídeo Num vídeo Um pouco mais formal Com as informações Melhor Organizadas Me avisem Que eu posso fazer isso De qualquer forma Eu quis já Trazer um vídeo Meio operação Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Cliquem no gostei Por favor Cliquem no favorito Dessa forma Não só vocês Me ajudam a divulgar O meu trabalho E divulgar mesmo E eu sou muito grato Eu gosto muito Quando vocês fazem isso Tenho que admitir Mas vocês também Me ajudam a A ver Como que tá o resultado Dos vídeos Se eles estão agradando Ou não vocês Como eu disse pra vocês O gameplay Não foi nada demais Não foi espetacular Mas foi um gameplay Aceitável né Essa partida Tava bem complicada Porque tinha muita gente Usando granada Granadeira E Muito second chance Mas enfim São coisas com as quais A gente tem que conviver Espero que melhore No Modern Warfare 3 E eu vou trazer Um vídeo aí No futuro Em breve Falando sobre O Modern Warfare 3 E é isso aí Pessoal Muito obrigado Pelo apoio Valeu Falou O Modern Warfare 3 Obrigado.